E agora, um projeto nacional de orientação a micro e pequenos empreendedores individuais por meio de ações de remodelagem de negócios que foram afetados pela pandemia de Covid-19 vai ser executado lá no semiário do Alagoano, no setor do agronegócio. Uma reunião debateu como serão realizadas as ações. A reunião discutiu a implantação do projeto no município. O programa é nacional e foi criado com o objetivo de ajudar os pequenos negócios que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Na região do Alto Sertão, as ações serão voltadas para a agricultura. Esse projeto nosso vai atender a micro e pequenas empresas. E aqui a agricultura da nossa região é organizada mais comumente na forma de cooperativas, associações com fins comerciais. Então, nós vamos atender com o apoio das secretarias municipais e com o apoio da EMATER, aqui do Estado de Alagoas. Nós vamos formar uma equipe de alunos aqui dos cursos de Engenharia Agronômica e Agroecologia para dar orientações, assistência técnica, assistência tecnológica e também apoio na área administrativa. Esses alunos vão estar direcionando, facilitando, digamos assim, esse acesso das cooperativas, das microempresas a diversas tecnologias agrícolas e também a políticas públicas, como a emissão da própria DAP, para aderir ao PRUNAF, ao PAA, o programa de tarifa de energia elétrica, tarifa rural, facilitar também, auxiliar alguma regularização fundiária, a questão de serviço de inspeção sanitária, ver se alguma propriedade precisa ainda aderir a esse serviço, precisa receber essa inspeção. Além do apoio técnico, o objetivo do programa é também auxiliar os agricultores no acesso a políticas públicas. O edital já foi lançado. Serão selecionados pequenos empreendimentos e cooperativas. O projeto vai iniciar em junho, certo? E o edital, para receber a adesão das empresas, vai até o dia 12 de maio. Então nós vamos estar aí, até o dia 12 de maio, recebendo a documentação, analisando, e dia 7 de junho é a previsão para iniciar já o projeto. A EMATER é parceira do projeto. A finalidade é atender as cooperativas, as associações. Nós vamos, assim, ajudar. Então, assim, é muito importante a questão da EMATER, porque os nossos técnicos já estão lá, né? Eles já estão trabalhando com os agricultores, com as associações, com as cooperativas. O município também dará apoio às ações. Para a gente fazer parte desse contexto que diz as políticas públicas do município, para o pequeno agricultor, a gente vai estar de mãos dadas com a EMATER, com o Instituto IFAO, com todos os que for necessário. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse projeto, o edital pode ser consultado no site do IFAO, que é o ifao.edu.br.